Permite a pessoas como eu, que por vezes têm uma certa dificuldade a obter alguma informação, e então eventos como este se facilitam e contribuem. Conhecer canais de financiamento e oportunidades de empreendedorismo, uma vez que o projeto até este momento tem sido autossustentável, com recursos próprios do seu próprio trabalho, mas para expandirmos no sentido em que estamos agora a idealizar, precisamos de um investimento, ou seja, de um acréscimo de investimento, de uma capitalização. Portanto, o que eu espero é naturalmente aproximar-me e perceber quais são os incentivos, quais são as medidas em curso, sobretudo no próximo quadro comunitário, poderemos aproveitar para desenvolver o nosso projeto. Obter melhores contactos, algum suporte para esta ideia, que eu submeti a concurso Canvas, e entender um pouco melhor que tipo de parcerias podem ser aqui conseguidas, e há alguns eventuais apoios financeiros também. Aqui vim procurar, sobretudo, apoios, por exemplo, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, o que tipo de apoios é que existem, conhecer alguns parceiros que estão aqui, alguns eu já conheço, do meu trabalho no Instituto de Emprego e Formação Profissional, outros também vim retirar algumas informações, como é que se constitui uma empresa no âmbito, uma vez que o meu projeto é um projeto social, e vim assistir a alguns workshops que eu considero que são importantes para a fase de vida, digamos assim, que se encontra no meu projeto, que ainda é um modelo de negócio. Aproveitei também para concorrer à Bolsa, portanto, da Comissão Europeia, com o meu negócio, enfim, vim um pouco também entrar aqui neste ambiente que sou estudiante. Estou aqui na Bolsa do Empreendedorismo para obter informações para que possa dinamizar o meu projeto, neste caso, o Like a Portuguese. Basicamente, encontrar parceiros, portanto, envolver-me na network, para poder arranjar esses parceiros, investidores, e também obter informações como poder obter financiamento e como posso estruturar melhor a minha ideia de negócio. Portanto, no fundo, transformar a ideia num plano de negócios.